Olha só, a Prefeitura entrega a reforma da quadra poliesportiva do bairro Santa Rosa. Vamos ver. Atendendo ao pedido da Associação de Moradores do bairro Santa Rosa, a Prefeitura, por meio da Celan, entregou nesta semana a reforma tão esperada da quadra poliesportiva do bairro. Essa quadra aqui compartilha com a escola, então as crianças da escola usam. É muito bacana a gente poder estar fazendo um pouco, mas que ajuda e a pedido da Associação. Essa solicitação já vem sendo feita há pelo menos uns 10 anos. Agora a quadra ficou pronta no final de 2023. Então, para a gente foi ótimo, a quadra estava muito estragada, estava difícil das crianças praticarem esportes e para a gente foi ótimo. O espaço recebeu nova cobertura, iluminação em LED, arquibancada, pintura e restauro do piso, além de melhorias nos equipamentos esportivos. É especial sempre para a gente você entregar ao munícipe, ao cidadão, um equipamento minimamente com uma estrutura desejada. Então, é um dia feliz para nós e que toda a população desse entorno faça uso fruto, não só com as nossas atividades, mas acima de tudo trazendo as crianças para usar o espaço. Após a solenidade de entrega, autoridades e moradores puderam prestigiar uma linda apresentação de Karatê, feita por alunos da Academia Sportway em parceria com a Celan. Nós utilizamos junto a escola, a escola Avelina, utiliza junto com a comunidade. Então, as nossas aulas de educação física, elas ocorrem aqui nessa quadra. Então, foi importante, além de ser importante para a comunidade, foi importante para a escola também. A arrumação da quadra aqui, tudo foi bom para isso. Foi bom para eles, também tem o que se divertir no bairro, nos finais de semana, que não estão na escola. E para esse tipo de competição também, né? Eu achei muito legal o que eles fizeram aqui também. Eu achei muito bom que eles fizeram isso aqui para as pessoas sentarem, para ver as outras jogarem bola. Eu achei muito importante fazer isso aqui também. Alegria da criançada, hein, gente? Vê que legal? É muito bom, né? É muito bom. Tem que ter a manutenção, tem que deixar em ordem, né? Porque, além das atividades, você está vendo aí, olha que bacana, né? Você tem o lazer da população, né? Então, isso é muito importante. Tem que ter. A gente agradece aí para as áreas. E tem que cuidar. Aliás, quem cuida somos nós que usamos. Tem que cuidar, sempre ficar de olho. Qualquer coisa, chamar a guarda, né? E cuidar bem daquilo que é nosso. Cuidar bem daquilo que é nosso. Cuidar bem daquilo que é nosso. Obrigado.